e então não fala galerinha do mal seja bem-vindos a mais um vídeo do canal opa olha o tropinha que tá chegando aí já deixa seu like se inscreva no canal bora pra mais um vídeo insano tropinha aqui eu já vou dar uma caída aqui em pique né mas o vídeo que tropa no o áudio eu tirei da live nem sei se vai sair o áudio né que eu tô gravando aqui e aí mais também tropa essa força aí já deixa seu like em são tropa é só para avisar que hoje tem todos os dias tem lives insano aqui no meu canal tropa bora pra partida jogando com roupinha de boot aleatório sim é tropa o agulha já viu o avestei um por ali já vão pegar aqui e minha catanada já vi um indivíduo correndo por aqui já puxei minhas padrões nem da tira nem aqui agora e eu cheguei a tira nele que eu não ia chegar nem cinco de dano de velocidade para cima dele acelerou bem já está deitado já ainda não finalizando já vou pegar a minha crossbow o indião rapaz quem sabe usar que eu vou em rapaz se nesse vídeo com essa aí ela pega a minha famosa que rajei já tá um tiro dois um tiro foi de ralo ele joga a crossbow pensando que ia ter mais um lá não tinha ninguém um pulou joguei a crossbow pensei que tinha alguém lá e a rajada foi de ralo pra que ruxar o life ruim né já foi também tinha mais um laura aí eu pulo mais um de rajeada nele vagabundo pra pô minha equipe errei a crossbow meu deus já fui dar uma flanqueada com minha roupa linda sem colete sem capacete no meio da aberta sem gel eu já dei uma travada insana aqui aqui vai puxadinho já mandou ruxar eu ia dar uma ruxadão insana já que ele já tinha levado dois de graça é tropeão aqui já vamos subir a casinha opa mas esse cara é muito desgraçado se dá meu dedo a moto é um demônio ela tinha levado um cara aqui ó eu vou pegar a minha aqui peguei a rabãozinha que dá uns puxadão insano só quando eu vou gravar vídeo cara só quando eu vou gravar o áudio acontece isso com essa remota horrorosa meu irmão tá maluco filho cê é louco rapaziada pois é tropinha vamos por aqui pegar os trutizinhos insano tropa vou dar uma editada insana aqui porque eu não quero aqui opa peguei a grosinha opa rapaz agora eu vou arregaçado o bagulho é doido rapaziada que o eletor já tá pedindo um negócio aqui calma não que isso aqui eu jogo tropa isso aqui é um inscrito que eu jogo na live os caras são tudo que eu já jogo rapaziada é cara eu vou dar uma editada no vídeo para o vídeo não ficar tão grande rapaziada que eu não faço aqui no início quase só fiz as três aqui vou dar uma luteada imensa mano é um é um vazio sem falar nada que eu vou ter que dar uma editada deixei um kit pra ele aqui eu já vou parar lá o bagulho é doido mano sim porque aqui não tem nada para trocar esperem um pouco então pra te ver já tô aqui os caras já avistaram um squadzinho aqui ó já jogou hoje é já peguei ó que joga de 12 né eu já peguei noventa opa já vamos por aqui já viu fala tu já deu um tirambaço ali tem um cara negativo já vou finalizando de um cara bem chatinho na negativa ali mano eu não preciso ir já botei ó botou ali ó muito chato já jogou fogueirinha ali já vou para ser um negativo esse chato ea mira insano fala que já levou um lá vai o calma mirando já foi ali 19 de dano botei mira aqui em cima dele deu capa de 106 já vou correndo com tudo só que vamos papar né o carro já foi de ralo já tomou um capa de imp 40 cuidado aí doidão já vou de uma bugada de mira foi para cima olhando ó de tiro errado jogou granada já vou para cima com tudo e tei desgraçado levou já vou mostrar o calma insano pois é rapaziada quem quiser quem que é novo no canal se inscreva no canal uma sem inscritos rapaziada muito feliz uma sem inscritos se deus quiser vai dar bem começar a melhorar no canal aí as live também vou arrecadar dinheiro para comprar um pc insano pois é vai ser um celular que aí tropa assistiu o vídeo até o final aí para dar uma visualização insana tropa precisam em santa fazer de live do bs tá ligado para ficar top demais para jogar todo mundo no discórdizinho porque na minha lábio não joga um discórdia tropa isso que é o ron de fazer lá só no celular só faz só tem um celular para fazer live aí é rosto na luteada insana mas vai dar bom tem que ter fé em deus rapaziada não vou desistir tão fácil né para desistir nem que nem entrava deus rapaziada e já vai eu mirando na minha vida deu uma tirabaça fechou para cima deitei um só tiro na cabeça de mim tira amarelo já vou jogando gelzinho são velocidade da luz olhou google não puxei um capa valeu bota aí a classificação mesmo olha cara eu tenho que já vou do muito dano amarelo muita rajada naquele cara estava sem colete eu acho já vou rajando muito já muito já 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 lá vai de opa tomou mais um tiramba só capa amarelo tropinha que hoje tô horrível meu irmão pelo amor de tem que melhor vai tá travando meu celular e já vou mandar um tiramba só mais olha mais um capa amarelo toma toma de 35 aí mais que um capa rapaziada tamo junto vou para cima já finalizou o meu o cara roxu finalizou mais um e desgraçado levou mais um 5 que na mão do pai naquela luteada insana mas é troca quem viu aí mudar onde a capa do meu canal ficou mais baco com insano agora em pontos queria mesmo valeu da mora para o breno santos ele que fez a capa insana só fui botar live todo dia que é cara tem que ter mais informações eu tirei da minha live só alta os comentários ficou tudo aqui em cima às vezes não tem ninguém mas às vezes tem né não tem vagabundo que fica aqui em cima comentando ó desgraçado a boca vagabundo pois é troca é uma ditada aqui já vão parar aqui na frente aqui eu fiz aqui o papai 5 que na mão do pai jogando com roupa de boot pô mano tem que jogar aquela do brasilzinho troca porque olha essa aqui nem esconde colete cara boa boa mas notificação boa fazendo papaganda os cara insano aí tem que voltar uma brasilzinho vai ficar insano né já vou ali pô mas tinha uma de uma naquele outro tia lima tinha outra aqui fiquei triste ia pegar e até 62 bala já viu em vagabundo errei o botão já deu outro tiro muito tiro de 88 de dano jogou já no último minuto mesmo filme um palavrão insano aqui já vou rajando gel já acabou o gel demais errei o botão jogou outro gel os cara lá no novo velho né eles vão embora rapaz se tiver tomando bola que deixe ele morrer isso eu quero melhorar tá botar o discórdia ali na na live tá ligado a falar pelo discórdia aí assim é jogar campeonato pelo disco tudo na live rapaziada opa já vai tomando toma seu capa então vai ficar de pé toma aí vagabundo tomou último capa 125 aí vai pô troca tirou comigo então pô de grosa silenciado haha tem que banque não rapaz vem tranquilo aí doitado vacila comigo não ó o crossbow que eu vou fazer toma para no ar não é golança tá sabendo legal a gente o índio tá sabendo legal boa já vai flanqueando aqui pela esquerda já viu os aquele cara já levantaram ele foi jogar uma aqui ó para nada porque eu sou desses né vou jogar que não pega nenhum dano de nada de um tiro no ar para ninguém o squad já vai subindo já vando muito dano abro mira joga o gel rapaz te cuida aí doido que todo mundo tá dando capa nesses dias cara já vou um pá vai na pedra de eu vou jogar o crossbow errou vou botar esse mito aí hein beleza já vou dar muito tiro aqui ó aí vídeo bocão baixou levantou toma vagabundo já vou rilando aquele que te sando menos um olha já finalizando ali vagabundo vai papando mais uma aqui o minha eu já vou dar um ruxadão aqui insano puxou para a esquerda puxou em percorrente até e levou cara me esqueça papar aqui uma meu amigo é vagabundo que mora aqui na rua né desgraçado é para ti mesmo já vamos dar uma luteada aqui peguei quatro kit zé tropeão bagulho é doido ó joga muito da agora ele tá falando mal lá e sim ó quem lembra agora joga mais desgraçado é é mas ele que fica na live né pelo menos um na live me assistindo já fico feliz já mano deixa ele ficar assistindo aí mora pra tu aí tamo junto aí meu editor graçado só faz a minha estampa tamo junto é nóis hein já vamos dar umas bugadinha por ali peguei do gel uma crossbow com nove bala acertei uma até agora acertei uma rapaziada meu deus mora na amazônia não acertou uma crossbow usada mesmo ah pelo amor de deus já vamos por ali já vai aparecer no mapinha ali no canto que vai ter gente tretando lá na represa já opam já vamos dar uma velocidade por aqui já tem só dois mil eu e vagabundo aqui na frente já vamos dar aquela bugada insana olhou de um bugadinho insana já vai tomar capa de 94 muita rajada já vou finalizando ó só que ele pega a couve mano se ele não cara muita falta de sorte mané tá maluco se já vamos dar bala por aqui ó e se ele não fosse crossbow não ia acertar lá nem se quisesse eu tinha até me esquecido mano aí que ele fala aí eu peguei tem 41 não finalizou ó o tanto de bala que eu dei naquele cara não finalizou cara não tava contando os cinco agora começa a contar e pega a couve lá lá atrás cara não dá você tem só uma balança nele mano eu vai mais um lá tomando rajadão papo me aqui ó a ratou aí pensando que ainda tem mais alguém lá jogando ó já vem dois ali já vai tomando uma rajada um capa amarela insano 24 25 25 vai na mesa aberta sem gel vai tomar muita balaça já vai coro de boca para finalizar olhando por aqui tem mais um indivíduo ali embaixo hein já vai meira vai lá tamo junto meira tá jogando que sabe já vai sim já vou jogar o gelzinho insano cara já vou dar um ruxamento insano e luz puxa o p40 cara subiu toma toma ó já tinha tinha acabado aqui 9 que o tá bom né tropa pô uma viga uma ranquete tá tá insano ao em dião tinha um cara ali ó já vai finalizar vai sendo eliminado deu dão puxadão nele não deu puxadão jogou gel cara tá fazendo tudo para eliminar ali já vai sendo eliminado eu não vou salvar não é que eu sou desse já vai sendo eliminado o dark o dark cuidado é isso cara é bom doidão bota o mira ali não consigo ó movimentação de boot meu deus eu tenho uma movimentação vou dar a cor de bolada de puxadão errado não foi um tiro de outra rajada nele vou dar cor de boltei não acerta um tiro ou o carinha que eu falei já vem aqui vem 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 toma aqui pegou o corvetino pegou com uma capa valeu ana avos tamo junto já vamo de beise já vai tomando muito capa puxou puxou papel então toma esse capa aí teia valeu onze que o na boiázinho corpo de boot tamo junto é nóis faz o trono o perio ali o que achava que gelaron é é num nem ons nos nem nos ó ó é ó ó ó ó